Um projeto do Judiciário Gaúcho põe professores em contato com a rotina de um tribunal do júri. Um crime ocorrido há 150 anos na capital gaúcha e que ainda instiga a justiça e a população. Um casal que cometeu vários assassinatos, esquartejando suas vítimas para a venda de linguiça. O crime da Rua do Arvoredo é um caso a ser julgado aqui pelos participantes de um projeto que acontece no Memorial do Judiciário, a poucas quadras do lugar onde ocorreram os assassinatos que horrorizaram a sociedade porto-alegrense no século XIX. O vídeo com a encenação do crime faz parte do projeto Formando Gerações. Esse grupo inscrito é de professores de uma escola. Eles são os protagonistas da simulação de julgamento dos assassinos da Rua do Arvoredo. Um aprendizado que pode ser levado para a sala de aula. É interessante porque nós vemos sempre vários fatos na televisão, mas a gente não acredita que isso vem de muito tempo, mas sim de pouco tempo que a humanidade está fugindo da realidade. Mas não, a gente vê que esse desvio de conduta vem se seguindo vários anos, várias décadas e sempre houve o crime. Acho que aqui o importante é o conceito de justiça que é trabalhado. A gente tem como é feito o processo aqui no sistema judiciário e a gente consegue também trazer de forma prática para o aluno. Como que a gente consegue enxergar a justiça, o que é correto na vida do dia a dia. E eu acho que dá ideias bem práticas, até para a gente trabalhar alguns temas. Se nós refletirmos e pensarmos um pouco, quem informa na escola a opinião, quem informa a razão do aluno são os professores. Eles trabalham com eles pelo menos 4, 5 horas por dia. Além de professores, o projeto do judiciário já contou, desde que foi criado, em 2004, com a participação de 7 mil estudantes. Nós tentamos, a cada dia que passa, estreitarmos os nossos vínculos. O próprio memorial tem projetos como o casamento coletivo, com outras atividades, justamente com essa finalidade. De prestar esclarecimento e criar um canal permanente de comunicação, de interação do judiciário com a sociedade. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas pelo telefone 3210-7176, prefixo 51.